Pronto, do começo, no início da retomada de direitos humanos que cada um requém através dos direitos dos trabalhadores, dos latifundiários, se criou-se esses dois grupos aqui. O machismo e o feminismo. O machismo, o seu significado, está mudando de... O nome machismo está mudando seu significado, mas no dicionário, o significado machismo, a opinião de atitudes que discriminam ou recusam a ideia da igualdade, dos direitos entre os homens e entre as mulheres, característica o comportamento, particularidade de machos, macheza, demonstração exagerada de valentia, exerce orgulho do masculino, expressão intensa da vitalidade da macheza. Mas, com o tempo, vem perdendo força, como se fosse uma opressão entre as mulheres, e se colocando como uma defesa para o trabalho do homem, porque a sociedade vem desprezando durante o tempo. Mas essas pessoas não se dizem machistas por sofrer retaliação por causa desse significado ainda no dicionário. Porque as palavras, durante o tempo, foram atribuindo cada vez mais outros sentidos. A palavra família, agora só não remete mais com um negócio sanguíneo. Vai até para os seus parentes, entendeu? Isso está acontecendo a mesma coisa com a palavra, o significado machismo. Ele está se abrangendo mais para um grupo de homens ou mulheres, que atribuem características beneficiadoras da figura masculina na sociedade, dizendo que alguns tipos de características e exercícios feitos pelos homens têm que ser, sim, absorvidos pela sociedade, e, sim, ser defendidos por eles. E também ser, também, particularmente, ter uma característica masculina brutal sobre essa. O homem não pode perder esse tipo de característica e não pode viver no olhar de uma mulher. Ele não pode ter esse tipo de definição, de um olhar isento de uma mulher. Ele tem que ter uma característica própria. Por isso que o significado machismo vem atribuindo outros atributos que vêm a se compor com esse tipo de machismo. Por isso que possa ser. Sempre quando a gente diga assim que esse camarada é machista, mas ele não se assume machista, mas ele já entra num outro grau chamado de conservador. Também, o feminismo vem também de uma palavra, vem de um movimento de direitos, de direitos como, também, do seu corpo. os principais eram de ter prazer, da machucação, do negócio, do aborto, e do como se viste a etiqueta, e também sobre suas sexualidades. Da propriedade, como é a definição sobre isso. Mas também, isso também vem perdendo, vem também sendo atribuídos em outros. Tem muitas feministas que vão sendo conservadoras. Assim, elas saem do ponto de esquerda e de extrema. Tem gente assim, mulheres líderes de igrejas são conservadoras, mas são feministas, por serem uma líder, são bispas, não remetem ao casamento, ficam ainda numa sociedade matriacal. Ela não se casa com seus, não tem mais nenhum tipo de relacionamento com ninguém, ela fica sozinha, e com isso, tem ainda respeito, ainda pelo público. Mas é contra o aborto, é contra a machucação, é contra a vestimenta. Mas só que os direitos administrativos, os direitos de ser à frente de uma casa, de custear essa casa, de ela estar à frente do que o homem. E ela dá esse parecer de igualdade para eles. Isso é a mesma coisa. a igualdade que se dão para eles. E pronto. O significado do machismo, por enquanto, no dicionário, ninguém sabe se o Aurelio, quando fez o dicionário, estava influenciado por um pensamento de esquerda, um pensamento liberal, de esquerda, que fez isso para para mal-intitulação, mas também no exterior, é o mesmo significado, o machismo. Então, o machismo é uma opinião de atitudes que discriminam o recuso de ideias de igualdade dos direitos entre homens e mulheres, característica comportamento e particularidades de machos, machezas, demonstração exagerada de valentinha, informal e excesso de orgulho masculino nem a expressão que intensa vitabilidade de machezas. E o feminismo veio e dá ainda discrédito porque ela chega num negócio extremo, tem também patamares de feministas, as que, pronto, aceitam ser de casa, sabem a virtude de ser uma mulher de casa, desejam ser uma mulher de casa, elas não querem mudar essa opção e querem atribuir ainda isso para suas filhas, entendeu? Ela quer ensinar isso para suas filhas, mas nunca perdendo o respeito que os seus companheiros respeitem ela, até se for até um homossexual, se ela é casada, se ela tem filho e também tem que ter um respeito para essa mulher. Aí, vamos lá, a segunda, a administrativa que custia todos os lucros que tentam administrar todos os negócios de casa e trabalha, essa também também quer o tipo de negócio e há também as feministas que querem ter a mesma igualdade do homem, que ela faz esse negócio obsessivo, que, pronto, divisão de tarefas igualitárias, que sempre quer expor esse tipo de negócio. E tem a outra que luta que luta, é uma militante que luta por esse negócio extremamente revoltado, como também tem machistas também do meu jeito, que sabem o valor de viver numa casa de cuidar dos filhos, daí, se esse negócio não quer pensar em uma traição de um casal, aí também tem o outro, o outro administrativo que tenta pegar todo o recurso e o respeito sobre esse tipo de atitude e os também os militantes são agressivos, querem uma dominação, senta até um negócio de castra sobre ele, sobre o que trazendo a mulher como objeto. isso traz uma proliferação dos pensamentos que vêm se atribuindo. Aqui no Brasil, se trata de um país conservador, mas também de muitos filhos de mulheres solteiras, a gente tem uma identidade com o pensamento feminista de uma mulher solteira que vive e talala, e de... e aí também tem um preconceito com os machões, isso foi o que que... isso é um tipo de... que recaiu sobre os homens, a responsabilidade de não cuidar da família. Mas também isso com o tempo vai mudando como é as guardas dos filhos, que antigamente a justiça entendia e por mais que a gente tenha evoluído, a justiça ainda separa o direito ainda da mãe de ter os filhos. não é mais pela condição social de cuidar, é sempre pela maternidade. E especialista vem dizendo acompanhando esse tipo de processo aos poucos, né? o que mais? acho que só.